Olá galera, eu sou o Lucas e hoje eu vou ensinar vocês a como vocês vão estar zerando o Granny 3. Então vamos abrir aqui a porta com a chave de fenda que você tem que pegar do chão. E vamos abrir aqui a porta, dois mil anos depois. Tá, aqui embaixo nunca tem nada, não tem nada ali no esqueleto. Já vamos abrindo aqui a porta pra casa e já saindo do porão. Tá, vamos ver o que a gente consegue encontrar. Primeira coisa é olhar aqui se tem alguma coisa, nada. Vamos abrir aqui, olhar tudo, não pode deixar passar nada. Tá, então vamos dar uma explorada aqui no primeiro andar e depois a gente olha os outros andares. Aqui não tem nada, olhar o que é que tem por aqui. Boa gente, o coco. Esse coco você tem que usar lá fora no quintal. Vamos abrir aqui a porta. Um milhão de anos depois. Você tem que usar aqui na guilhotina. Aí você coloca e usar a guilhotina. Ai meu Deus do céu, eslendrina, para. Tá, vamos pegar aqui a chave das armas que a gente tem que usar lá em cima no segundo andar. Tá, aqui nunca tem nada nessa cozinha. Tá, então vamos lá em cima. É aqui, ó, que você tem que usar essa chave. Você sobe essas escadas e abre essa porta aqui e aqui vai ter uma caixa que você tem que abrir. E dentro da caixa vai ter esse negócio aqui que é um estilingue. Aqui tem alguma coisa? Nada. Tá, esse estilingue você precisa usar para derrubar uns vasos, gente. Tem alguma coisa no piano? Não, nada no piano. Tá bom. O que é que eu vou fazer? Eu vou dropar aqui esse estilingue e vou olhar se tem alguma coisa na cozinha. Porque às vezes dropa alguma coisa aqui. Tá, vamos ver. É sempre bom olhar, né? Tá, aqui não tem a madeira. Nenhum fósforo. Que pena. Eu pensei que tem alguma coisa. Mas acho que não. Então, vamos embora, né? Vou pegar aqui o estilingue. Vou abrir aqui o negócio. Vamos abrir. Vamos abrir aqui a porta trancada. Bom, abrimos. E já vamos subindo aqui em cima. Abre aqui também. Aqui abre mais rápido. Pronto, abriu. E eu já vou dropando esse estilingue aqui. Eu preciso ir lá no quintal e buscar pedra, né, gente? Aqui não tem nada, né? Deixa eu ver. Nunca tem nada aqui. Tá, então vamos lá embaixo, né? Pera, deixa eu primeiro ver se a madeira tá aqui em cima no telhado. Porque a gente precisa da madeira. Tá, tá, gente. Tá no telhado. Pra você pegar aquela madeira, você precisa vir aqui no cantinho pra ter cuidado e não cair e pegar. A gente vai precisar do fósforo e da madeira, tá? Pra colocar lá na... Qual o nome daquilo, gente? Me esqueci o nome. Ai, meu Deus. Tá, aqui tem o fósforo. Deixa eu ver. Não, gente. Não tem o fósforo. A gente precisa colocar essa madeira aqui. E a gente precisa do fósforo. Vamos ver onde é que tá o fósforo. Aqui é o banheiro. Eu acho que não tem nada aqui. Nunca tem nada. Ah, gente. Tem sim. Tem a chave da casinha. A gente tem que levar essa chave lá pra casinha de brinquedo do quintal. Então, vamos levar pra lá. É por aqui. Vamos, então. A casinha aqui, perto da guilhotina. Vamos abrir. O que será que tem aqui dentro? Boa, gente. A madeira. Aqui tem alguma coisa. O fósforo. O fósforo tá aqui. Vamos levar essa madeira lá pra cima. Lembra onde eu coloquei o estilingue? É lá que eu preciso usar essa madeira. Vamos levar pra lá, então. Vamos levar a madeira. Nossa, gente. Essa casa aqui tem uns cinco andares. Tá? Estamos quase chegando. Vamos pra cá. Tomar cuidado com as lendrinhas. Tá? E agora a gente tem que colocar aqui. Pra passar. Coloca. Boa. E eu não vou pegar o estilingue. Eu preciso da pedra. E agora a gente tem que ir no quintal e catar uma pedra. Tem várias pedras aqui no quintal, ok? E essa pedra a gente tem que levar lá pro estilingue. Então vamos lá no estilingue que tá lá em cima. Tem várias pedras e vai dropando, eu acho, também. Então não precisa se preocupar em faltar a pedra. Porque não falta. Tá? Chegamos aqui em cima já. Cadê o estilingue aqui? Boa. Vamos pegar aqui o estilingue. E a gente tem que usar pra derrubar o vaso que tá ali em cima. Tá vendo aquele vaso ali? Tem que derrubar. Vamos derrubar aqui. Pronto. Derrubei o vasinho. Agora a gente tem que pegar ele. Pega. Boa. Pera. Eu pego o vaso, gente? Acho que eu vou pegar o vaso, gente. Ai, isso aí, Drenar. Tá, vamos pegar o vaso. Eu já vou logo encher ele de água. Esse vaso você precisa encher de água, ok? E a água tem lá na cozinha, no barril. Vamos lá pra cozinha, então. É aqui que você precisa encher o vaso. Nessa água aqui. Vou encher. Agora a gente tem que levar esse vaso lá pro porão onde a gente nasceu. Vamos lá, então. É aqui, olha. O que você precisa levar. Aqui pra baixo. Pronto. Chegando aqui, vai ter essa porta. Aí você abre e coloca esse vaso aqui. Pronto. Colocou. Boa. Vou pegar aqui o fósforo, que tá aqui. E já vou levando lá pra cima, onde eu coloquei aquela madeira, aquela toria. Porque a gente tem que usar esse fósforo lá. Então, vamos. Que casa sinistro, né, gente? A gente já tá quase chegando. Pronto. Agora é só entrar aqui. Aí, o que é que você faz? Você coloca a madeira aqui. E coloca o negócio aqui pra pegar fogo. Colocou o covo que tá lá em cima. Vai sair porque tá queimando lá. E aí, você tem que ir pegar o item que tem. Vamos pegar o item. Tem que subir aqui e ir lá. Meu Deus, gente. Pronto. Consegui. Agora vamos aqui. Pronto. O covo, ele não vai mais estar aqui, tá? Porque ele fica guardando aqui o item. Só que como a gente botou fogo, né, na chaminé. A fumaça tirou ele de lá. Então, esse cabo a gente tem que usar lá na casinha de brinquedo. A gente tem que colocar lá pra restaurar a energia. Já estamos chegando aqui na casinha. E esse cabo, você tem que colocar ele aqui. Nesse negócio. Tá? Vamos colocar. Boa. Agora eu tenho que ligar esse botão vermelho. E aí... Ai, meu Deus, Slendrina. Aí, a energia vai estar restaurada. Tá? Vamos pegar outra pedra. Porque a gente precisa de outra pedra pra quebrar outro vaso. São dois vasos que você precisa quebrar. Então, vamos em busca do outro vaso. Que tá lá em cima também. Vamos, vamos, vamos. Conseguimos restaurar a energia. Que bom, galera. Gostei. Tá? Vamos pegar aqui o estilingue. E agora está na hora, gente. Cheguei aqui em cima. Eu vou passar aqui pela madeira. E já vou derrubar o vaso que tá aqui também, ó. O outro vaso, ele tá aqui. Vou mostrar. Aqui, olha. Você tem que derrubar o outro vaso. Tá? Eu não posso errar, gente. Eu não quero errar esse negócio. Tá? Vamos tomar cuidado pra não errar. Vai. Acho que agora dá, hein? Pronto. Conseguimos. Derrubamos. Agora, pra gente passar ali... A gente precisa... Pera. A gente precisa ir lá embaixo. Vamos lá. Vamos derrubar esse estilingue que eu acho que eu não preciso. A gente precisa do TED. Você precisa achar o TED. Nem sempre ele vai estar no carro. E quando você conseguir o TED, você tem que ir lá na cozinha. Então, vamos lá pra cozinha. Quando você restaurar a energia, você vai poder usar esse elevador aqui. Aí, como é que você faz? Você aperta o botão e sobe. É o único jeito de você chegar lá naquela parte do berço, né? A gente precisa fazer isso aqui. Lembrando que você só pode usar quando você restaurar a energia. Com aquele cabo, né? Estamos chegando. É aqui em cima. Boa. Conseguimos. Chegamos. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui. E vai colocar o urso aqui. Aí, a Eslendrina vai aparecer. E depois ela vai jogar um item pra você. Eu vou pegar o vaso e você vai dropar aqui embaixo. Porque a gente vai precisar encher ele de água. E colocar lá também. Aí, a Eslendrina só me deixa uma chave. Ela deixou a chave do cadeado. Essa chave aqui você tem que usar lá embaixo. Naquele negócio lá do porão. Onde a gente nasceu também. Vamos lá, então. Ela é a que a gente tem que usar. Dois mil anos. Depois a gente chega lá no porão. Aqui, olha. Boa. Chegamos. Aí, essa chave você tem que colocar ela aqui. Nesse cadeado. Vamos colocar. Espera. Pronto. Colocamos. Agora, nós vamos lá em cima buscar aquele vaso. Pronto. Peguei o vaso. Boa. Com esse vaso. A gente leva lá pra baixo. E enche ele de água. Lá da cozinha também. Que nem o outro. Então, vamos encher aqui o vaso. A água tá aqui no barril, né? Isso aqui não parece água. Parece mais carvão. Mas tá bom. Vamos levar, então, o vaso lá pra baixo. Levei. Vai acontecer uma macumba saravá. Aqui vai abrir. E você vai pegar uma chave. Tá. Veio uma chave aqui do cofre. E o cofre é lá no banheiro. Então, vamos lá pro banheiro. O banheiro é lá em cima. Estamos chegando no banheiro. Tá. O banheiro é aqui. Pronto. Aí, você abre isso aqui. E vai ter alguma coisa. Ah, o fuzil. Boa. Quando você bota o ursinho no berço, parece que as lendrina para de assombrar você. Eu não sei. Ela nunca apareceu depois que eu coloquei o ursinho. Então, acho que é verdade. O que é que eu tô fazendo aqui, meu Deus? É lá em cima. Gente, o fuzil é aqui em cima. Eu tô vindo lá pra baixo. Tá. O fuzil você tem que usar aqui, olha. Nesse negócio. E aí, você aperta. E você praticamente já abre a fechadura do portão. Mas eu também preciso tirar aquela passagem de madeira. E a gente usa a válvula que tá aqui, olha. A válvula tá aqui. Então, vamos lá pra baixo agora. Pronto. Consegui. Agora, a gente coloca a válvula aqui. E aí, vai descer o negócio. E a gente foge. Lembrando que você só pode abrir o portão se você colocar o fuzil ali naquele negócio. E a gente foge da casa da Granny, do Grande Pai e da Jalendrina. O castelo, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. E até as próximas gameplays. E aí, vai descer. E aí, vai descer.